Beleza? Tem um manual aqui pra gente meter um save Talvez a gente encontre o boss agora ou... Algo assim Tem aquele save, vamos embora Vem Beleza, bora continuar Vai 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 Valeu Vai 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 Pegou Nice Não tem mais ninguém aqui por cima Dá uma vasculhada por baixo agora Morre Marcos Caramba Caramba, que massa Agora segura o meu maço aí Boa Ficou logo deitado aí Carregar as armas aqui Opa, aí tem raro Presa Da serpente Anel Beleza Olha o grandão ali Caramba O O Morre 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 Mais! Tenta que eu não vi! O que tava atirando em mim? Olha ele! Vamos seguir nosso caminho aqui. Isso foi difícil. Caralho! 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 Tô errando o tempo. Morre agora! Acabou o balão! Ah! Corre não! Boa! Deu o balão que você tava voando aí porque é chatinho. Morre também. Acho que só, né? Ah! Tem mais ali! Ai caramba! Opa! Lute! Ferro reforçado e galvanizado. Ótimo! Morre! 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 É, tá ali a passagem. Boa! Vamo lá! Vamo lá! Opa! C explode! Vamo embora! Outro monólogo! Pra gente salvar! Né! Tô vendo a neblina lá atrás! Beleza! Então vamo lá! Matar o boss agora! Caramba! 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 Que massa! Caramba! Caramba! Brila! Pent pular! Caramba! Ah نaa! Opa! Caramba! Pai? Pai! Ah! Dessa poção Peraí, que apelação Ah, mas cheio Boa, valeu Boa, valeu Morreu Boa Marfim do chacal Boa, vamos embora Ah, por aqui mesmo Esse dropa com a sucata pra gente Não dá pra nós Então, bora seguir o caminho Simbora Chegamos aqui no outro lado, então Bora liberar o portal Cloresta Droneer 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 Monólito aqui, boa E aí, moleque, o que tem pra nós? Ó o mod, lança frio Legal Uma testada nela Beleza, voltamos aqui, então Vamos lá naquele íconezinho azul Deve ser um comerciante Beleza, é, é um comerciante Ela disse que já viu gente em outras dimensões lutando contra os inimigos E disse que pode nos ajudar com um preço justo Comerciante, então vamos ver o que ela tem pra nós Essência Pristina Legal Legal esse aqui Ó, tem um Um anel aqui Anel dos catadores Posso ir embora Legal Caramba, tem muito aquele bicho ali Vai morrer, vai morrer Já morreu, já morreu Dropo alguns coisas pra nós Tem um baú aqui pra nós Nice Mais inimigos ali na frente Errou Não Cheio Massa Guerreiro Ai, tem um delay Eu sempre esqueço Agora morre Boa Gostei, gostei Gostei Tem um passagem ali já Opa Tem coisa aqui Porra É no piel aqui Nada com gela Nada com gela Boa Tá tranquilo agora Agora não tem mais nenhum bicho não Tranquilo, posso ir embora Tchau 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 Tchau